Música Está sendo uma maravilha, temos que agradecer, pois esse auxílio ajuda muito, né? Porque nem todo mês a gente tem o dinheiro completo para passar o mês, então ele ajuda muito. Estou muito agradecida por esse auxílio. A ajuda não só a mim, como a todos que precisam. É uma ajuda muito boa, maravilhosa. Muito obrigada a todos daqui, que ajudam. Muitas vezes já passei por dificuldade e a minha solução, diria, ante Deus, foi esse auxílio. Música